Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Se o famoso diálogo do conto Branca de Neve, escrito pelos irmãos Green, fosse atualizado para os dias de hoje, certamente a palavra espelho seria trocada por celular. Basta observar nosso comportamento para perceber que cada vez mais estamos preocupados com a nossa imagem na vida online. Os aplicativos que contam com edição de fotos não nos deixam mentir, não é verdade? Hoje em dia, quem posta um retrato na web sem antes usar um filtro? Até os vídeos já contam com essa tecnologia, e você pode inclusive fazer uma transmissão ao vivo com o filtro. Agora há também dados que comprovam que essa brincadeira está virando coisa séria. A Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva fez uma pesquisa sobre as tendências na área. O estudo revelou que 55% das pessoas que fazem intervenções têm o objetivo de aparecer melhor nas selfies. Ou seja, mais da metade dos pedidos feitos em consultórios estão relacionados com sair bem na foto. Não à toa, os ícones da beleza da atualidade têm em sua lista as irmãs Kardashians e Jenner, que obtiveram milhões de seguidores com o seu visual, vamos assim dizer, bastante plástico, né? A questão é, serão elas um reflexo da sociedade ou são as musas que inspiraram essa geração que está aí em busca da imagem perfeita na internet? Bom, eu fico por aqui, boas selfies e até a próxima!